E aí gente, hoje não é dia de TBT, mas eu quero, tô lembrando aqui, não é dia de TBT, mas é um momento legal pra eu poder trazer uma lembrança de uma situação que me aconteceu, que foi na Califórnia isso, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Isso mostra muito da minha origem e mostra muito do que eu tive de iniciativa pra fazer esportes, principalmente boxe, eu tava, pra quem conhece, ou quem quiser dar um Google, em Hollywood, mais exatamente, tem uma academia de boxe do Floydman, eu gosto muito de tênis, eu tava indo, uma dessas minhas ilhas pros Estados Unidos, eu tava indo em busca de um tênis, pra comprar um tênis, tem lojas ali, muito maneiro ali, e aí eu tava de carro, né, a Ellen tinha ficado com a minha filhinha, em uma outra parada, em outro rolé, e eu fui nessa onda. Quando eu encosto o carro, eu me deparo com essa academia, e um tumulto na frente da academia, grande assim, bastante gente, e eu fui ver, né, curiosamente fui ver, e aí a galera falou que era um tipo VIP, que o Mike Tyson tava ali junto com o Floydman, e que, é, não poderia nem entrar muitas pessoas, não tinha venda de ingresso, não poderia usar telefone, era um negócio meio VIP, eu me apresentei, falei pra galera que queria entrar, mostrei meu Instagram e tal, falei pra galera que, pô, eu sou um artista no Brasil e tal, eu sou um grande artista no Brasil, e eu queria participar desse evento, queria ver como é que era e tal, eu estacionei o carro, entrei, cara, era um, tipo, uma apresentação, um workshop, alguma coisa assim do Mike Tyson, achei muito legal, era novo, a academia era bem nova, inclusive tinha términos de obra, a gente conseguia perceber que tinha coisas de, sabe, aquelas coisas de obra, assim, terminando ainda, e aí, cara, o Mike Tyson, perguntou se eu toparia fazer esse teste com ele, é, aí começa a minha história de realmente querer fazer o boxe e achar que eu poderia ganhar qualquer tipo de atleta do boxe, vesti a luva, né, porra, empolgado, porque falei, caramba, o Mike Tyson, vou fazer um teste com o Mike Tyson, fomos pro ringue, comecei a aquecer e tal, uma galera, tinha um bonde de uma galera assim, você percebia que era a galera do boxe ou de gangue, porque era uma galera meio mal encarada, assim, até, tipo, como se fossem os lutadores, ou uma galera ali mesmo, de gueto, né, tal, alguma coisa assim, mas você percebia que era uma galera de um bonde mais pesada, assim, e aí fui pro teste com o Mike Tyson, eu, depois, até nesse momento, consegui fazer uma foto com o Mike Tyson, mas nesse momento era proibido, porque era um workshop meio que pra atletas e inauguração dessa academia, cara, de repente, quando eu tô começando a trocar ali com o Mike Tyson, parece um de leve, né, primeiro foi meio que, eu achei que ele tava, né, testando, mas eu, que por respeito até o Mike Tyson, de repente, a gente começou a trocar, realmente, tomei os três bem tomados dele, acho que a galera até achou que eu era lutador por eu ter aceitado aquele desafio, quando, de repente, eu tinha mirado um pra acertar um, e a minha direita, vocês sabem que é muito forte, quando eu mirei pra acertar um bem dado, eu acho que o Mike Tyson, não sei por questão alérgica, não sei, parece que ele ia dar um espirro, sabe, assim, ele, quando ele meio que, eu acertei ele um no meio do peito dele, mas ele espirrou no momento também, que eu, pum, dei da pancada, ele voou, tipo assim, acho que uns três metros, três, quatro metros, ele voou, mas ele deu o espirro junto, eu fiquei meio assustado, falei, caraca, eu não queria ter acertado um soco nele, né, dessa potência, e jogar o cara no chão, por mais que tá isso, bicho, sei que a galera veio toda pra cima de mim, tipo assim, já meio braba, porra, tu acertou o cara, pá, não sei o quê, começou a rolar um clima meio pesado, tá, não é dia de TBT, galera, mas eu tô dividindo isso com vocês, eu tava sozinho, eu não tava nem com amigos, nem com ninguém, assim, porra, comecei a ficar meio assustado, fui tirando já a luva, né, dizendo, porra, desculpa aí, foi mal, pá, e a galera começou a meio que vir pra cima de mim, tipo, porra, tu errou, porque tu acertou o cara, não era pra ter, né, levado a sério, pá, pedi desculpa aos caras, falei pro cara, porra, porra, desculpa, eu achei que, né, a gente tá aqui embalado, eu tô na onda da emoção, porra, bicho, de repente, levei a galera pra fora, né, e comecei a deixar a galera um pouco mais calma, e falei que ia botar um som, porra, seu brasileiro, comecei a contar minha história pra eles, resumindo, consegui acalmar a cara dos caras bem braba, assim, expliquei pra eles qual era a minha origem, que a minha origem era, porra, eu respeito muito a galera do Nordeste, como muita coisa do Nordeste, porra, Mocotó, Sarapatel, alguma baiana, essas coisas todas me deixam forte, e aí, bicho, eu, naquela hora, tive uma sacada de botar um som, eu tenho um carro nos Estados Unidos, que tem, eu tenho seis alto-falantes de 18 polegadas dentro do carro, então, um som bem alto, então, em Hollywood, liguei o som bem alto, botei os caras pra dançar, bicho, quando, de repente, eu consegui acalmar os caras, quando eu botei pra tocar Barões da Pisadinha, botei os caras pra dançar Barões da Pisadinha, Mike Tyson dançando Barões da Pisadinha comigo, então, isso foi mais um momento que eu queria dividir com vocês, de histórias da minha vida, de vivências da minha vida, fica aí, porque eu quis lutar boxe.